Duas vítimas foram envolvidas no acidente com um dos indivíduos sofrendo ferimentos leves, enquanto o outro teve danos materiais em seu veículo. O acidente resultou de uma saída de cruzamento que levou a uma colisão lateral entre um Fiat Siena e um Fiat Fiorino. O Fiat Siena chocou-se com a porta do motorista do Fiat Fiorino. A polícia militar e o corpo de bombeiros atenderam a ocorrência. Além de prestar assistência às vítimas, eles também controlaram o fluxo de veículos na área afetada.